E fala galera do canal Coyplayer, beleza? Tô aqui com mais um vídeo no canal hoje E hoje galera, tamo aqui ó Num X1 aqui contra o RPG Noob aí do Comando Louco, beleza? Ele seguiu nós aqui Pra falar a verdade galera, eu tava num X1 aqui com ele E tava 0x0, mas ele caiu da sessão pelo que eu vi né Aí ele voltou Então nós vamos tá começando a gravar ali do começo agora, beleza? Lança granada já tá bugado Tá pronto pra tirar o X1 E a sessão também tá bugada galera Quando o cara se mata Ou quando você mata ele, não aparece ali no canto, entendeu? Por causa que tá dando falha de armazenamento aí no bagulho da Rockstar Aí ele não tá aparecendo nada Aí você tem que vir aqui em informações e notificações pra ver mano Aí é foda galera Rockstar deve tá mexendo no jogo mano Tô gravando esse dia aqui Tô gravando esse vídeo aqui no dia 2 de janeiro A única coisa que dá pra você saber é onde que ele nasce Dá pra você ver ele no mapa Só isso Olha tipo mensagem que chega pra você Quando ele se mata Ou quando você mata Ele não aparece não Olha lá, eu matei ó Lembrando galera Que suicídio é só na pista Ou você nascer nas costas Olha lá, eu matei mesmo 1x0 pra nós hein Que porra é essa de bug? Cês viram até? Ela ficou tremendo que nem louca aqui mano Ó, de novo aqui ó Olha lá, 2x0 hein Bug do caralho mano Eu espero que ninguém do XTR vim atrapalhar né Porque já chegou um cara aqui mano Que é o Psico 420 Sei lá quem que é esse Se não me engano é o Paraíba eu acho Matei ou não matei? Agora fica a dúvida Se ele se matou Ou se eu matei ele Ah lá, agora voltou a aparecer hein galera Ele tinha atacado o teleguiado a suicida ali Cês viram? Mas lá, agora voltou a aparecer os negócios ali no canto Ali em cima do mapa Agora dá pra saber quando que ele Quando que ele se matou Quando eu matei ele, entendeu? Agora ficou bom Agora não precisa mais ficar Indo no start Corre Berg Engole Tomei Ah galera, ela voltou a bugar o bagulho no mapa Mas eu matei ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha lá, matei O moleque da base matou RPG Noob E maninha W tá falando like no vídeo hein galera Então bora deixar o like aí Olha lá Olha meu priminho gritando Ai que beleza Nossa, pera aí galera Ó, não sei se eu corto o vídeo Ou se eu xingo aqui no meio do vídeo mesmo Entendeu? Acho que o moleque nem cortar Porque acho que ele falou sem querer Alto Mas tá de boa vai E galera Um salve aí pra Relâmpago Mais selfie Beleza? Eu matei ou não matei? Deixa eu ver Acho que suicidou Olha lá Tá com a outra ligada Suicida galera Galera Eu vejo que muitos andam reclamando É a Cauê Conta suicídio Como que uma é verdade galera Se o cara atira E suicida Aí tem que contar como um kill Só Quando ele atira E suicida Entendeu? Que pode contar E eu vou mandar a carta do meu comando Passivar Porque meu Deus mano Nem fazer vídeo pode mais Deixa eu ver quem que é o infeliz Olha o Silent Porra Silent Nossa Que saco Passiva Passiva Vou mandar mensagem já pro outro também Porque eu tenho certeza que ele vai despassivar Aí a Relâmpago já despassivou Não é uma beleza Quando começa com um Todo mundo despassiva Você tá vendo galera É foda mano Você quer fazer vídeo Aí não Aí surge uma beleza dessa Despassiva Pra todo mundo despassivar também Se matar né Descer na pista Olha galera Atirou e suicidou galera Vou falar de novo Pra vocês que reclamam no vídeo Que eu conto o suicídio como kill Não é à toa não É só quando o cara Atira ou dispara Entendeu? Mesma coisa E suicida Aí tem que contar como kill Entendeu galera Olha o colete Filho da mãe Mas já foi galera Olha lá ó Se não me engano tá 4x0 já pra nós né Acho que é 4x0 ou 4x1 Não sei Então galera É só pra vocês Não ficarem reclamando Eu não vou nem contar como kill Nesse vídeo Ah não Mas agora eu vou contar Você tá atirando Que vai ficar atacando Tá ligado o suicida Não vai atacar Não vai ficar atacando mesmo Agora que você me matou Que eu tô ligado o suicida Eu não vou deixar assim não Vocês tem que saber Tirar a x1 na base galera Vocês não podem deixar Os caras fazer Kill desse jeito E vocês entendeu Até provar pra vocês Que que ele suicida No menu de interação Quer ver? Olha lá ó RPG noob Escolheu o sida mais fácil Olha lá Me matou Tá vendo? 4x1 pra nós Então agora com esse Suicídio que ele me matou 5x1 Entendeu? Se eu quisesse ter contado Aquelas Aquela 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 outra vez Que ele se matou E atirou Eu contava galera Mas eu vou contar Essa aí só Entendeu? Véio não sei jogar aqui Então por que tá jogando Se você não sabe jogar aqui Nem joga Se tá aqui É pra jogar Entendeu? Ele vai despassivar E vai ficar ali em cima Nem vai se matar Vamos mano Despassiva Olha lá O lance já tá indo na boca Agora é o que? Dois anos pra ele despassivar Como sempre E é isso Não vai ter que esperar ele despassivar Galera Então eu vou dar um cortezinho No vídeo Beleza? Aí quando ele despassivar Eu volto Então galera Eu acho que ele vai despassivar Já ó Porque ele mandou mensagem Aqui pra mim Aqui ó Ah deve tá gravando Pode me chamar Do que quiser Nube Chamei de nube Pronto Agora vamos esperar Despassivar né mano Porque assim é foda A outra ali também despassivou E beleza hein Nicole O cara não despassiva Dá vontade de chamar helicóptero Mas se eu chamar helicóptero Ele vai despassivar Ou vai ficar se matando Entendeu? Eu acho que eu vou chamar helicóptero sim Vou dar mais um tempinho aqui pra ele Se ele não despassivar Já sabe Como é que é esse criminal shots? É do IGN Mas não tá me matando não Toma É do IGN E eu não sei quem que é Então vai tomar Nem sei quem que é mano Vai então galera Não sei se finalizo o vídeo por aqui Porque foi muito curto Entendeu? E o cara não quer despassivar não Olha lá Quer ficar ali Passivado Olha lá É assim galera É foda Mas o cara vê que tá Tomando vídeo E fica passivado Aí olha ele aqui Mas então galera Eu vou Não sei se finaliza o vídeo Entendeu? Eu acho que eu vou esperar Ele despassivar Caso ele sair da sessão Que ele não tá agora No pause Eu finalizo o vídeo Entendeu? Mas caso ele despassivar Eu volto Aí galera Voltei aqui Voltamos aqui Para a praia Agora ainda Tava lá na base E agora não é vivo Para a praia Ele teletransportou pra cá Eu peguei e teletransportei também Beleza? Ele acabou de se matar Aqui junto comigo Pra poder continuar O nosso X1 Que agora no caso Vai continuar na praia E ele falou Que ele não sabia Jogar na base Então vamos ver Se ele sabe jogar Aqui agora Aí ó Ele já me matou Contando com aquele Que ele deu de suicídio De mim Tá 5 a 2 Não tô vendo Na sniper Aí ó Já foi hein 6 a 2 Galera Contando com o suicídio Eu não vou nem ficar colocando Dois placares Igual no vídeo Lá do Rafa Gameplay Que é contando Placar normal E placar de suicídio Porque senão vai dar Vou atravar E vocês vão ficar Falando merda Entendeu? Então só Vou colocar o placar O todo Tá ligado? Contando com o suicídio Contando tudo Tipo se eu suicidar Na kill dele Ou se eu atacar Alguma tá ligado Suicídio Eu vou contar pra ele também Entendeu? Olha lá Já foi hein 7 a 2 hein galera Acho que ele vai nascer Por ali agora É lá Só que eu não tô vendo Ah lá Agora apareceu Eita Mas sem querer eu sair do sniper Boa galera Boa lá 7 a 3 hein Não dispassiva não galera Ó Tem dois mirando em mim Olha lá ó O que que eu falei mano Mano dá uma raiva Disso galera Você tá querendo fazer vídeo De um De um filho da mãe Aí surge um FDP Do caralho desse Dá uma raiva Mano do céu Ai que merda Mandei o N e o A Junto mano Dá uma raiva disso mano Você tinha me matado Matei mesmo mano Matei mesmo Não sabe que eu tô em X1 não Ô Capeta Vou vir mais pra cá né mano Cara trouxa Ô Jason Galera o dog do like Derrubou o tripé Ó galera Foi o meu priminho E o dog do like Que derrubou o tripé Falar a verdade Não foi o dog do like não O filho da mãe Do meu priminho O que que ele fez Ele pegou o dog do like E jogou no tripé Simplesmente isso mano Simplesmente pra ferrar o vídeo Entendeu Aí eu já botei senha no videogame Aqui também pra ele não jogar depois Aí eu quero ver ele continuar Atrapalhando o vídeo Ó o teletransporte O cara deu um teletransporte ali hein Eu acho que um ou dois teletransportes Não sei Sete a quatro hein Putz mano Olha onde eu nasci Ah se ele quiser que eu desça Ele não vai ter que me matar não Porque ele quer me matá-lo Nossa quase que eu tomo Um mano no crânio aqui mano Você é louco Quase que eu quero dar uma mitagem em mim É lá O cara não quer deixar eu descer Então fazer o que né Eu tô querendo descer Pra tirar um x1 justo Mas não Ele não deixa Nossa Cadê o bagulho pra passivar Também que não libera logo Quer ver Ah agora liberou Agora dá pra descer hein Vou nem dar corte Porque é rapidinho Pra descer até ali Entendeu Foda de jogar na neve galera Que a imagem aí no vídeo Fica toda estranha sabe Não fica branca Que nem se vê de frente com a TV Ela fica meio que azul Sei lá Caralho Mas a câmera também tá ó Posicionada certinha mano Agora que eu fiquei Vê que tá mó Posicionadão Errado Ai ainda nada Agora já foi Nossa ele não morreu mano E ainda ele demorou Pra aparecer no radar Que raiva Tá de boa Vai tá de boa Não morreu com tiro Mas Beleza Toma Fala um A Pra tu ver 8x5 hein galera Putz Olha onde ele nasceu Fodeu velho Simplesmente morria lá Ele ficou em cima Ficou em cima galera É foda Cadê ele Ah Pode descer mano Tá achando que vai ficar pegando aqui Um em cima toda hora Não vem não Pode descer Não sou otário não Pode ser Eu vou arrumar a câmera aqui galera Enquanto ele não desce Beleza Então já volto Ó galera Ele desceu aqui Beleza Já deu uma melhorada Na câmera Porque ela não tava Posicionada certinha Mesmo Entendeu E mano Quantos cortes de vídeo Que já não teve Velho Corre berg Já foi hein galera Já foi hein galera A 9x6 aí pra nós Não tá aparecendo Não tá aparecendo na minha sniper Quase que eu faço cagada ainda Putz mano Mas esse GTA não tá colaborando também Galera Cês tá vendo mano Essa bosta Não tá colaborando Agora simplesmente Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que esperar Liberar o passivo Que no caso Já liberou Pra ainda descer É uma bosta Esses respawn Vamos se matar aqui Pra continuar né Porque pelo amor de Deus Em Rockstar Faz cada respawn Opa Já foi hein Pensei que eu ia tomar aqui Mas não tomei não Galera 10x6 pra nós Putz Nasci longe hein Vou nascer tomando já Quer ver? Ô teletransportezinho Ah merda Não sai da sniper não Já foi Marechou 11x6 hein galera 11x6 Vamos lá Nossa Ele conseguiu acertar tiro seguido Filha da mãe Ó galera Tá 11x6 Contando com aquele suicídio Que ele tá correndo Ele guiado suicídio em mim 11x6 Nossa Foi só com tiro agora Ainda bem 12x6 hein galera 12x7 Tô moscando pra ele tá 6 ainda Filha da mãe Vou tomar Já foi 13x7 hein galera 13x7 aí Nossa Algum tiro só também Filha da mãe Aí ó 13x8 hein Só mais 2x pra nós hein galera Ixi Não tô vendo na sniper Não tô vendo de novo Já foi Já foi 14x8 né galera 14x8 Eu tô esquecendo Os placardos aqui Cadê ele? Ó Não tá aparecendo Na sniper Tá vendo? Aí tem que suicidar Não tô vendo ele Fala É o Nicole falando Nossa Nossa mesmo né Putz velho Tá pego Tá ligado O moleque é brabo Opa Terminamos o vídeo hein galera Eu sei que esse vídeo aqui Não ficou tão da hora Quanto os outros Mas dá nada né O que importa é que fez o vídeo né Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo beleza Se vocês gostaram Deu seu like Se não for inscrito no canal galera Se inscreve aí beleza Compartilha com os amigos galera Pra ajudar o canal Com você cada vez mais E falou galera Tamo junto Até o próximo vídeo aí Falou e fui Tchau